Perfeito! Pessoal, é isso mesmo que vocês viram aí nos takes anteriores, estamos aqui no Corte Inglês para fazer mais vídeos para vocês, o pessoal me pediu vídeo de perfume e marcas mais caras e tudo mais, e aqui tem andares e andares de coisas desse tipo, então vou mostrar tudinho para vocês, vambora! Aqui como vocês podem ver é muito grande, tem muitas marcas famosas, tipo stands, sei lá como é que eu posso chamar isso, muito tops! Olha gente, tem até uma stand do Tesla aqui, topzíssimo! Vamos dar uma olhadinha o que que tem da Calvin Klein e da Tommy! Vamos ver as borsinhas! R$135,50! 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 Acho que era cento e poucos também, bem bonitas! R$135,50! Essa aqui é um desconto adicional de 30, então R$95,50! Olha, esses cintinhos aqui estão R$49,50! Mas não estão com desconto adicional, eu acho! Essa mochilinha aqui da Tommy. 129,40% de desconto. Olha que bonitinha é essa, vamos ver. 119,50%. Olha essa branquinha que linda. 30% e 20% adicional, 139. Vamos ver essa azul. 99, mas tá sem desconto. Essa aqui é a nova coleção da Guest, 139, mas provavelmente não tem desconto. Vamos ver essa daqui. Olha, tem até uma carteirinha ali. Eu odeio quando as etiquetas estão pra dentro. É um saco pra ver o preço. Essa aqui. A Sol Lance 35,00. A bolsa não dá pra ver. Vamos ver essas daqui, olha. 75,00, mas também não vejo coisinha de desconto. Essa daqui. 129,00. Essa daqui eu acho que é igual a outra. Essa aqui, 109,00. Essa bolsinha aqui da Armani. Quanto é que tá? 125,30%. Essa pochete aqui. 100,30% de desconto. Essa aqui tá linda, da Dona Cara. Vamos ver quanto. 228. Essa aqui, 135, linda. Não, essa tá 248,00 e com quantos porcento? 50% de desconto? Não sei, tá quantos? 315,00. Tem desconto? Não. Linda essa. E essa aqui? 250,00. Sem desconto também. E essa aqui, quanta que tá? Não diz... Ah, 385. Essa aqui, 285,00. Nada de desconto. Essa aqui, não dá pra ver o preço. Essa aqui, bem bonitinha, olha. 40% de 210,00, com 40% de desconto. Olha que linda é essa. Quanto que tá? Pelo amor de Deus. Com 40%. 175,00, com 50% de desconto da Quantys. Muito lindinhas, olha. É um saco de filmagem. Eu tenho que ter o óculos do Carlinho pra filmar. 40%. É? Na bolsa ela vai ter, olha. Ela tá segurando só por um negocinho. Isso aqui é quantos? 235,40%. Gente, eu vou dividir o vídeo, porque vai ter vídeo de perfume, vídeo de maquiagem, porque não vai dar pra colocar tudo na mesma coisa. Sabe? Acessórios, bolsas... Vocês vão acompanhando aí os vídeos. 4.490,00 da Swarovski. Tudo da Swarovski. Esse aqui é 6.000,00. 6.299,00. Vamos ver os relógios da Michael Kors. Deixa eu ver se eu consigo ver o preço. Ah, R$199,00. Esse aqui... R$199,00. Aqueles ali também. Ai, lindinho esse aí. Não diz o preço. R$249,00 esse aqui. Esses aqui da Michael Kors são legais, olha. É de coisa. R$369,00. R$369,00. Olha que top. R$199,00. R$369,00. É legal. Esse aqui da Fossil. R$279,00. R$369,00. 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 R$379,00. R$379,00.